Com o Pistão e com essa cidade, a minha relação é o seguinte, eu com o meu Pistãozinho, eu sempre chego aqui na frente da praia, lá no edifício Lafayette, e executo a música lá pra baixo pro povo, quando estão lá principalmente no verão, e o pessoal que passa, que caminha aqui também, eles passam aqui e olham pra cima e aplaudem, e gostam, telefono, e a minha amizade então com esse pessoal aqui agora, já estão me conhecendo, graças a Deus, é uma beleza, então eu me sinto orgulhoso de fazer essa música, o pessoal, e eles me aplaudem tanto. Sr. Lino, essa vista maravilhosa, ela serve de inspiração? Sim, uma vista maravilhosa, se não, a inspiração da gente é a maior coisa que eu sinto na minha vida, como uma pessoa de idosa, com 83 anos de idade, ainda fazer o que eu posso fazer aqui, com a minha inspiração, a minha alegria, e toda a minha, meu arte, a minha arte de poder soprar ainda, tocar o meu Pistãozinho. Fazer o que você ama. Sr. Lino, o Sr. Lino, ele tá produzindo uma música, ela está nos seus finalmentes, uma música que vai homenagear a cidade de Balneário. A gente vai pedir que o Sr. Lino dê uma palhinha no vocal primeiro, no vocal. A gente vai pedir que o Sr. Lino dê uma palhinha no vocal, os seus sinais estão em maquiagem que o Sr. Lino dê uma palhinha no vocal. E a canção ali que você cantou naquela hora, como é que seria a canção para essa melodia? Deus é quem te fez maravilhosa E toda a gente vive te adorar Como a sua linda ilha no azul do mar que brilha o seu olhar Como a sua linda ilha no azul do mar que brilha o seu olhar És a imagem da beleza e a divina sedução Eu só quero um lugarzinho, um lugarzinho dentro de teu coração Eu só quero um lugarzinho, um lugarzinho dentro de teu coração É, é, é Camboriú, Camboriú Cidade linda e barato Salve Santa Catarina e Baniário Camboriú Camboriú, Camboriú Com sua linda ilha no azul Salve Santa Catarina e Baniário Camboriú Brasil!